Bom dia rapaziada, tudo bom com vocês? Galera, tá chegando o Nomad Jungle, tá? Ele vai chegar esse personagem pra gente aí, tá? O lado positivo é que ele tá muito bem feito, né? Se a gente dar um zoom aqui, ó, se liga só. Olha só o rosto dele, a roupa, sabe? Ele tá muito legal, tá realmente raiz. E quem já jogou COD sabe que é um personagem super raiz, né? O lado negativo é que ele vem na roleta de ouro. Porém, eu vou mostrar pra vocês a probabilidade e o preço da roleta de ouro, tá? Inclusive pra tentar pegar ele. Então, ó, seguinte, gente, a roleta de ouro, tá? Ela vai custar, questão de valores, 40 CP. Aí ela vai aumentando. Então, começa com 40 CP, aí ela vai pra 80 CP, 120 CP, 160 CP, 240 CP. Se a pessoa tiver a condição, pode rodar até umas 3 vezes, que aí não gasta muito. Se não pegar nas 3 tentativas, para. Mas aí vai depender de cada um, né? Como eu já falei, eu não sou a favor de roleta. Porém, se a pessoa quiser rodar umas 3 vezes, isso é de cada um, tá, gente? Aqui, ó, é a probabilidade dos itens e é aqui que fica interessante. Como você pode ver, a maior chance é da gente pegar essa HS21, 26. Depois, a HG40. Depois vem a M16, 1001 à noite, que é bem bonita. Aí vem o item de ouro, que é a granada de ouro. E olha que bacana ali, ó. O Nômade de Ungley. Olha a chance de você ganhar esse personagem na roleta. 9%. Galera, eu adorei isso. Sabe por que eu adorei? Porque quando você roda uma roleta no jogo, a probabilidade é de 1,5% ou a probabilidade de 0,008%. De pegar ou a arma top ou o personagem. Agora não, gente. Agora a gente vai ter uma probabilidade de 9%. Então, assim, a chance de pegar ele é muito boa, pô. 9% é bastante coisa, cara. Isso aí melhorou bastante. A faca, você tem 7%. Aí vai ter aquela DLK 33 mil e uma noite, né? E olha que legal. A gente vai ter, galera. Vou até dar um zoom pra diminuir o zoom. A gente vai ter duas armas de ouro na roleta, tá? E quais são as armas que a gente vai ter na roleta de ouro? A MS-MC e a AK-47, que eu mostrei no último vídeo. E aí vai ser aquela pegada da MS-MC 0,08 e a AK-47 1,25. Então são três itens muito bons, hein? Nessa roleta. Vai ser duas armas de ouro. E, pô, vai ser o jungle. Galera, olha esse personagem que lindo. 9%, cara. É bastante coisa pra pegar ele. As armas vai ser difícil. Mas ele vai estar bem mais fácil de pegar. Agora sim, gente. O que me desanima no COD é o seguinte. O COD, ele é muito... Tipo, tem que ter muita grana pra poder comprar coisa boa. Isso é uma coisa que me dá uma desanimada geral, sabe? Tirando a questão dos bugs, claro. Mas isso falaram que vão arrumar, vamos ver. O que me desanima é essa questão dos valores, né? Porque, pô, 400, 500 conto uma roleta, galera. A gente vive no Brasil, cara. 400 conto, ao menos pra mim, é a compra do mês de casa, cara. Entendeu? Eu não tenho nem, ó, pra comprar uma cadeira de gamer. Porque eu fui ver o preço das cadeiras de gamer, tá o olho da cara. É quase um salário mínimo. E aí você vai no jogo, e aí tá... Pô, quase 500 conto. Se eu tivesse 500 conto, eu ia comprar uma cadeira de videogame pra mim. Entendeu, gente? De gamer, não ia gastar na roleta. Então, assim, o valor é surreal, cara. Assim, o personagem tá bacana, as armas de ouro tá legal. Aumentaram muito a chance de pegar um personagem de roleta. Muito bacana. Eu vou tentar rodar três vezes, né? Vou ver se até três, quatro vezes eu consigo rodar. Pra tentar pegar ele. E gravo pra vocês. Mas o que desanima é isso, né? É essa questão aí dos valores serem surreais. Pra mim, um valor justo na roleta, No país que nós estamos vivendo hoje, Era 100 reais. 100 conto a roleta toda. Tá? Ou no máximo 200 reais. Entendeu? E chutando balde. 200 conto chutando balde. Agora, aqui, então... Pô, galera, isso aí é a compra de casa, cara. Pra mim, sem condição. Eu vou ver se sobra pra tentar rodar três vezes a roleta e pegar ele. Mas... Complicado esses valores aí, né? A Activision tá pisando na bola, né, cara? Tem que passar um valor mais em conta. Porque quanto mais barato, Mais pessoa roda. Mais pessoa compra. Agora, quanto mais caro, Menos as pessoas vão gastar. É oferta e demanda. Se eles querem bastante gente gastando, Diminui o preço que as pessoas vão gastar mais. Mas, infelizmente, deixa o valor lá nas alturas, né? Aí fica pra poucos. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. As armas de ouro tá chegando. Personagem novo. Vou deixar o link do último vídeo com as armas que vai chegar, né? Pra vocês verem. E é isso aí, gente. Vamos ver, né? Vamos ver aí como que vai ser essa roleta. Primeiro eu vou ver os canais grandes rodarem pra ver se tá pegando de primeira. Se eu perceber que eles tão tendo, Eu tento rodar. Se não, eu fico de boa. Tamo junto, galera. É nóis.